Estamos de volta e olha só, gente, a conta no final do mês não fecha? Isso tem uma explicação. A maioria dos brasileiros, gente, gasta mais do que cabe no orçamento. Pra se ter uma ideia, 80% dos consumidores, gente, tem pelo menos uma dívida em atraso. E isso tira o sono, hein? Veja aí. Cleide assume que já gastou mais do que podia em uma compra de roupas. Foram mil reais divididos em quatro vezes. As parcelas se acumularam e formaram uma dívida que foi difícil de pagar. Comprei algumas roupas, calçados, aí depois está tudo lá com a etiqueta ainda. Além de ficar endividado, compra e fica, pra que eu fiz isso? Depois de se organizar, Cleide conseguiu quitar as parcelas. Mas casos de endividamento como o dela representam a realidade da maioria dos brasileiros. A conclusão é de uma pesquisa realizada por uma associação de consumidores para analisar o grau de endividamento da população. O resultado mostrou que a vida financeira do brasileiro está longe de ser saudável. 46% dos entrevistados disseram estar um pouco endividados. 22% muito endividados. Isso significa que de cada 100 pessoas, 68 têm algum tipo de débito na praça. 35% dos entrevistados responderam que pelo menos uma dívida está em atraso. Essas amigas confessam que já exageraram um pouquinho no cartão. Mas no fim das contas, conseguiram pagar a fatura. Eu gosto bastante de comprar e quando chega a fatura do cartão, eu fico pensando, mas gente, como comprei tanto? Você costuma parcelar muitas compras no cartão de crédito? Cuidado! 74% dos entrevistados disseram que estão endividados por causa do mau uso do cartão. Em primeiro lugar, os itens mais parcelados são roupas. Depois, vem os alimentos. E essa é uma conclusão preocupante da pesquisa. Para colocar comida na mesa, muitos brasileiros precisam gastar mais do que podem. É assim com o Vinícius. Há seis meses, ele parcela compras no supermercado. A dívida já está em 5 mil reais. Você tenta renegociar, mas o valor das parcelas é alto. Aí fica difícil você conseguir dar uma entrada para poder parcelar o restante, né? E aí vai ficando para lá. Essa especialista da associação que fez a pesquisa diz que um dos motivos que contribuem para o endividamento é a dificuldade de recuperação da economia do país após a pandemia. E há outros fatores. Nós passamos também internamente por esse cenário de incerteza política, né? Devido a essa transição do governo. E outro ponto a se considerar ainda é o conflito no leste europeu. Então, a guerra na Ucrânia ainda perdura, né? E isso favorece a alta dos insumos. Entre as três contas que mais deixaram de ser pagas estão o cartão de crédito, a internet e a luz. Outra preocupação apontada pelo estudo é a dificuldade de negociação das dívidas. 80% dizem que estão sendo cobrados intensamente. A especialista alerta os consumidores a pesquisarem mais os preços dos produtos antes de comprá-los. E se os brasileiros continuarem fazendo mau uso do cartão de crédito, a tendência é que as taxas de endividamento no país continuem altas nos próximos anos. Tá vendo, gente? Lembrando ainda que os maiores vilões aí, né? São os cartões de crédito que é mal usado e o desemprego. Por isso, tentar fazer aquela tabelinha aí pra organizar as contas é super indicado. Vale a pena, hein?